Olá pessoal, lindo! Hoje eu vim aqui pra poder mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz no site NETFARMA NETFARMA Então, eu tava precisando de algumas coisas de pele, sim, minhas coisas de pele, ai, tudo tinha acabado Minhas coisas de pele, todas tinham acabado, gente, todas, pra não falar que não acabou todas Só não acabou ainda o meu creme pros olhos E eu andei fazendo umas pesquisas aqui nas farmácias daqui perto de casa Tinha algumas coisas que eu tinha vontade de testar e não tinha nas farmácias daqui As farmácias daqui não são tão grandes, tá? Eu moro numa cidade satélite de Brasília, não são muito grandes, então não tem tudo Que tem nenhuma, não tem na outra Que tem na outra, não tem na outra Eu queria comprar tudo num lugar só E eu fiz uma encomenda de uma lojinha de uma brasileira que mora no Japão Desses produtos de pele japoneses que eu estava doida pra testar Só que tem três meses, eu acho, mais ou menos, ou até mais Que está parado lá no Paraná Eu não sei que diabo que está fazendo lá no Paraná, mas está parado lá no Paraná E como eu não posso ficar sem produto de pele, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, ainda mais eu que tô sofrendo muito curiosidade com espinha Ultimamente eu não queria ficar sem produto de pele Eu resolvi fazer uma comprinha no site, tá? No Netfarm Demorou em torno de 12 dias Eu fiz essa comprinha no dia 26 E chegou hoje, dia 8 Eu só mesmo deslacrei aqui a caixa Tá? Pra não demorar mais do que eu já sei que vai demorar Me desculpe, sociedade E, tá, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Porque eu adoro coisas de farmácia Eu adoro farmácia Eu tenho que passar longe de farmácia Meu love fala Pelo amor de Deus Vou te tirar de longe de uma farmácia Porque quando você entra, você quer levar a farmácia toda E é, gente Sério, eu amo o Dermacosmédico Eu amo produto de pele em geral Pele do rosto, pele do corpo É daquele jeito Então, tá, veio aqui nessa caixinha, né, de farma Embaladinha Eu tô com a nota fiscal aqui Pra poder mostrar, pra falar pra vocês o preço Que eu comprei, tá? E eu vou pegar aqui aleatoriamente É muita coisa e não é muita coisa Teve coisa que eu acabei fazendo um pouquinho de backup, tá? Então, eu vou começar pra vocês com Arches flexíveis Que eu comprei Cotonetes Eu comprei cotonete normal mesmo Porque Pra mim, tanto faz o cotonete ser redondinho Porque tem a pontinha Eu tenho facilidade com qualquer tipo de cotonete Pra poder arrumar E isso aqui acaba servindo pra outras coisas, né? Pra limpar os nossos ouvidinhos Então, eu acho bem mais prático Então, eu comprei Então, eu comprei cotonetes No cotonete Eu paguei R$8,89 E vem R$300, sim, bastante Como eu uso, né? Pra maquiagem, pra limpeza Então Melhor do grande, né? Comprei Esses três lencinhos Ou Três discos de algodão Da Arquica Da Rica Esses aqui Vem com 50 unidades Eu nunca testei Mas eu já vi resenhas falando que são muito bons São bem macios Eu gosto muito do da York Só que a York É quase R$8 E o da Rica Tava Tava por R$4,59 Então, tipo assim Dois da Rica Eu comprava Um da York Então, eu resolvi testar Comprando três, né? Mas Eu vi só resenhas positivas E como o preço Tava super em conta Então, eu resolvi Comprar o algo três Porque esse aqui A gente usa muito Eu uso muito Pra tirar maquiagem Então, quanto mais Melhor Tá Eu comprei Lencinhos De maquiagem Não, né? Lencinhos de bebê Da Huggies Huggies Esse com 48 Tá? Ele foi 10,39 Eu achei Que foi caro Eu já vi aqui Na minha cidade Até de 6,99 Na promoção Mas enfim Como eu já tava comprando Tudo lá Eu resolvi comprar Pra poder deixar Em cima Da minha Penteadeira Porque eu usava Lencinho Seco Sabe? Aqueles Não são Molhadinho Esses molhadinhos São muito Melhores Então Comprei um Tá? Porque eu comprei um só Por causa que eu realmente Não tem Vamos lá Comprei 2 Bepantol Derma 2 Bepantol Derma Cada Bepantol Foi Não tô achando Ah tá Foi 23 reais Cada Bepantol Isso daqui é vida Eu não consigo viver Sem isso daqui Eu se eu pudesse Eu compraria mais Eu queria fazer um estoque Assim Comprar 10, 20 Porque isso daqui Gente É muito bom Pro cabelo É excelente Cara Você misturar Isso daqui Na máscara É vida E a minha Eu já tinha acabado Com meu potinho Já tinha Mais ou menos Um mês Eu acho E eu fazendo hidratação E meu cabelo Tava sentindo a diferença De usar Cremes Sem E o Bepantol Derma Então assim Não vivo sem Então já comprei dois Porque Querendo ou não Esses potinhos Eu faço hidratação Toda semana Todo Sábado É dia da minha hidratação Sábado ou sexta-feira É dia da minha hidratação Então eu uso Isso daqui Por mais que seja Pequenininho Que venha só 50ml Dura 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 Bastante Gente Dura bastante Porque eu uso Só uma tampinha Às vezes Até menos Que uma tampinha Então eu comprei Dois Comprei Um Um algodão Normal Da Apolo Que eu gosto Desse algodão Desse tipo de algodão Pra poder tirar Esmalte E também Eu deixo sempre Na minha Penteadeira E foi R$3,49 Esse de 50g Esse aqui Atura Atura Esse aqui Dura 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 Bastante Aqui em casa Comprei Um Um desodorante Da Rexona Clinical Eu adoro Esse tipo De desodorante E o Rexona É um dos mais baratos A verdade Ser um pouquinho caro É um dos mais baratos Foi R$24,90 Gente Eu gosto muito Pra poder usar ele Antes de ir pra academia Porque a gente Acaba transpirando muito 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 E Esse tipo De desodorante Cara Sério Ele Segura Tudo Ele é Incrível Isso aqui Gente Pra mim Dura Seis meses Porque É muito Pouco Que você precisa usar E segura Assim Uma vida Uma vida Aí eu comprei Esse Que é Que ele Eu acho Que ele é Pra clarear Tá escrito Clean Fresh 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 Clean Fresh Que eu usava O da embalagem Rosinha Eu ainda tenho Até o restinho Que é o que eu tô usando E eu comprei Esse da embalagenzinha Porque eu acho Que ele é clare Agora vamos lá Comprei essa Duplinha Da Neutrogena De Demaquilante Pra ver Se Me segura Até chegar As minhas Comprinhas Do Japão Porque eu comprei Muito demaquilante Tanto lencinho Como demaquilante Bifásico Demaquilante Óleo Então Quero muito Que chegue Mas enquanto isso Eu comprei Tá Eu comprei O bifásico Esse daqui Eu nunca usei Tem aquela polêmica Eu já usei o de fora Eu gostei muito Do de fora E tem aquela polêmica Toda que Uns falam Que é maravilhoso Tem outros Que falam Que não é Mas Eu comprei E comprei O lencinho Com 25 O lencinho Eu já usei E Eu gosto Assim Porque eu acho Que aquilo Pra mim Não tem Essa opção Pelo menos Não assim De pronto Que a gente Vai e já Acha Então A gente Não tem Muita opção Nesse sentido Então Eu comprei Pra fazer O dupezinho Né A dupla Comprei Gente Como eu tô Com a pele Muito 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 Oleosa Eu comprei Esse Neutrogena Oil Free Acne Wash Wash Que Ele É bem Potente Ele é Pra pele Acneica Ele tem Ácido Salicílico Ele é Bem Potente Assim Eu já usei Ele Teve uma época Que eu tive Que parar De usar Porque ele Deixava Minha pele Assim Bem Seca Bem Seca Gente Gente Eu nem Falei As outras Coisas O Perdão O Clinical Eu falei Foi R$24,90 O Lencinha O Lencinha Foi R$18,90 E o Demacrante Bifásico R$21,90 Tá Então Eu comprei Esse daqui Foi Foi Que eu não tô achando R$29,90 Isso daqui Dura Bastante Gente Tem 200ml Mas por ele ser Bem potente Eu acabo usando Bem pouquinho Então assim Vida Né Comprei Essa Loção Matificante Da Avene Eu acho Que esse foi O produto Mais caro Que eu comprei Foi R$68 Essa Loção Da Avene E Ela Parece Ser Muito Eu vi Resenhas Falando Que ela É muito Boa Que ela Realmente Ajuda A matificar Que ela Controla A oleosidade E que ela É purificante Então assim Eu comprei Porque Fiquei curiosa Né E eu gosto Muito dos Produtos Da Avene E tá falando Que ela é Rica em água Termal Ela é Uma loção De remoção De remoção De excesso De oleosidade Com Com ação Matificante E ela Assim Eu não sei se dá Para vocês verem Mas ela é Bem branquinha E pedem Para agitar Ela Você tem que agitar Antes de usar Porque Ela parece Que Quando você Deixa ela Muito tempo Assim Vai Descendo Parece que Ela tem um Pozinho Branco É tipo Aquela loção Da Clinique Para aqui Eu achei Bem parecida A proposta E aí Eu resolvi Comprar Vamos ver Se é boa Né Veio Dois dedos Praticamente Sem produto Então Já meio Que me decepcionou Porque foi muito Caro Para ver Menos De dois dedos De produto E parece Que não Com azul Gente Então Veio assim Mesmo Hashtag Chateado Mas Enfim 68 reais Comprei Esse Fluido Hidratante Da Eucerin Que ele é Matificante Também Porque Eu queria ter Comprado Creme Da Avene Só que Estava Fora de estoque Eu queria ter Feito Com o binho Entendeu Para ver Se me ajudaria Mais Na verdade Eu queria ter Comprado Até o O gel De limpeza Só que o gel De limpeza Estava caro E eu gosto Muito desse E como Estou com esse Problema Eu queria ter Comprado O O hidratante Desse aqui Mas estava Fora de estoque Então eu comprei Esse da Eucerin Que ele foi 46 reais Não 44 reais Que ele também Ele auxilia No combate A acne Uniformiza E suaviza Visivelmente A textura Da pele Ele é Oil free Eu achei Bem legal Estava falando Aqui que ele é Bem para cuidados Para acne E ele mesmo E ele é Desse jeito Ele vem 50 gramas E nós vamos Testar Estava usando Da La Roche O La Roche M É Faclé M Então eu acho Que deve ter A mesma proposta E o preço É mais Mais gostosinho Né E comprei Dois cremes Noturnos Porque Quero cuidar Da minha pele Tudo bem Tenho 26 anos Tudo bem 26 anos Já é muita coisa Então Eu resolvi Começar a investir Em produtos Para cuidados Com a pele Noturno Para linhas de expressões Linhas finas E blá 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 E assim Para não de primeira Porque a primeira vez Que eu estou usando Comprar um produto Caro Tipo Que não queria Muito Um serum Da SkinCeuticals Mas é 300 e poucos reais Sério Não dou conta Tenho também Da La Roche Um serum Que eu estou doida Que depois que acabar Um desses aqui Eu quero comprar Porque eu gosto muito Dos produtos Da La Roche Mas aí Para não comprar Assim Né De cara Eu resolvi Comprar esse kit Da Revitalift Da L'Oreal Tá Eu comprei Esse L'Oreal Revitalift Laser 3X Que é um creme Máscara reparador Entidade Noturno Ele corrige Reestruturiza Reestruturiza E repara Por isso Vou tirar Rapidinho Deve estar 89 minutos Tá Eu vou comprar Ele é nessa caixinha Assim E ele é assim Tá É um creme E comprei O serum Serum Multitratamento Também Da Revitalift 10 Total Repair Que eu acho Chique E eu resolvi Comprar Também Ele é um serum Pequenininho Assim Tem 30ml Ele é Quanta gota Ah é Ele é Quanta gota E nesse serum Deixa eu ver Né Que eu sou minha burra Tá tudo em inglês Deixa eu ver Esse aqui Fala Também não Mas Eu li mais ou menos Ele é 10 em 1 Ele tem resultados visíveis A partir de 1 hora De uso É Ele é 10 Ele é Serve pra rugas Pra linha de expressão Perda de firmeza Perda de elasticidade Falta de preenchimento Perda de tonicidade Tom de pele desuniforme Tesa opaca Textura irregular da pele E ressecamento Então eu resolvi Comprar Esse combi Esse daqui Foi 69 68 reais Também E Esse daqui Foi 49 E eu vou começar a usar Cuidar um pouquinho Da pele É sempre bom E é isso gente O total Da minha compra Deu 411 reais Só que assim Compras na internet De sites brasileiros O que que eu faço Sempre eu jogo Lá no Google Google salva a vida Cupom NETFARMA Aparece lá E eu peguei Um cupom De 10% E ficou 390 reais Toda essa compra Foi muita coisa Foi alguns produtos caros Mas eu ainda consegui Um descontinho Consegui abaixar Em 20 e poucos reais Já em alguma coisa Enfim gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá Se vocês quiserem Que eu mostre Minha rotina de pele Agora que eu tô Com uns produtinhos novos É só vocês deixarem Aqui embaixo Que eu mostro pra vocês Tá bom Um grande beijo Tchau 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 tchau